Ana, eu amo essa época! É a época do Natal! Eu também amo essa época, porque é a mais linda! Ah, e você já escreveu a sua cartinha para o Papai Noel? Não, vamos escrever! Agora! Pega aqui, ó! O que você vai escrever para o Papai Noel? Ah, eu não sei! O que você vai escrever? Eu acho que eu queria uma boneca! Vamos, gente, vem! O Papai Noel vai vir aqui pegar as cartas de todas as crianças! Então vamos botar a roupa aqui! Tomara que esse pedido se realize! Aham! Eu sou demais! Eu sou demais! Eu sou muito boazinha! E eu quero ganhar uma fábrica de fazer slime! Beijinhos! Não, não, não! Que horrível! Eu preciso dar um jeito nessa carta! Ah, vamos ver... Querido, não! Ah... Chato! Chato! Fica bem melhor! Chato! Papai Noel! Papai Noel! Eu... Ah... Não! Eu não fui... Uma criança muito boazinha! E eu... Ah... Deixa eu ver... Eu... Hum... Já sei! Eu... Não! 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 Eu não quero ganhar uma fábrica de fazer slime! Ahahahah! Ah... Beijinhos! Não, não, não! Beijinhos me dá vontade de vomitar! Ah... Vou riscar o beijinhos e vou botar... Ah... O que eu vou botar? Já sei... O... Teio... O... Natal... Hahahaha! Ótimo! Agora o Papai Noel não vai dar presente pra ela! E eu preciso fazer isso com todas as cartas que mandaram do mundo todo! Mas antes, deixa eu ver o que essas meninas estão fazendo agora! Eu vou lá! Vou espiar da janela e vou ver o que elas estão fazendo! Hahahaha! Ai, eu amo esse mês, é o mês do Natal! É o mais lindo do ano! Aham! A gente ganha o presente do Papai Noel! A gente brinca com nossos presentes! Aham! Ui! É a data que eu mais gosto! Essa data é a mais linda de todas! Uhum! É! Todo mundo fica muito feliz de Natal! Ai, no Natal tudo é possível! É só ter muita fé que tudo vai acontecer! O Natal é o mais lindo de todos! Uhum! Olha! A moça é enorme! Uhum! Uhum! Ai, ficou linda a nossa árvore! E quando os presentes tiverem, vai ficar mais linda ainda! Ai, os presentes vão ficar tão lindos nessa árvore! Vai combinar muito! Uhum! Não, não, não! Não dá! Estou muito bravo! Ninguém pode ficar feliz no Natal! Eu estou muito bravo! Muito, muito, muito! Uhum! O que eu vou fazer? Não, não, não! Já sei! Uhum! Eu vou roubar o Natal! Uhum! Sou demais! A nossa árvore ficou muito bonita! Agora vamos jantar! Porque quando a gente terminar de jantar, a mamãe já vai ter colocado os presentes da árvore! Então vamos! Tchau! Tchau! Ai, que horrível! Que árvore horrível! Mal gosto! Cafona! Odeio o Natal! E olhe só! Olhe só! Esses presentes! Vou pegar todos e... Uhum! Vou jogar pra lá! Deixa eu ver esse outro aqui! Uhum! Esse... Esse... Ai! Esse é pesado! Ai! Esse... Eu também não, não, não! Não! Ninguém precisa desse presente! Vou levar pra mim! Deixa eu ver... Uhum! Uhum! Tem mais presente aqui, hein? Bastante presente! Não! Esse também não! Esse eu vou levar! Aqui! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa! Uhum! Outro! Outro presente! Não! Nenhuma criança precisa de presente! Vai pra lá! E... Uhum! Tem mais um! Tem o último! Eu também vou levar! E vou jogar tudo no lixo! Uhum! Uhum! Eu sou demais! Eu sou demais! Pronto! Trabalho realizado com sucesso! Mas... E essa árvore cafona? Não! Não! Horrível! Mal gosto! Péssima! Não! Vou dar um jeito nela! Deixa eu ver o que! Eu já sei! Eu sou demais! Eu sou demais! Vamos começar tirando esses enfeites horríveis! Não! 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 Brega! Cafona! Nossa! Horrível! Tira tudo! Ninguém precisa desses enfeites bregas! Horrível! Horrível! Pronto! Retirei todos aqueles enfeites bregas! E agora... Vamos decorar essa árvore natalina! Do jeito que essas crianças merecem! Eu sou demais! Ah... Deixa eu ver... Esse aqui é o ótimo! Eu sou demais! Vai ficar horrível! Ha ha ha! Uma casca de banana para esse topo de árvore lindo! Agora ninguém vai comemorar mais o Natal! Ufa! Ótimo! Ha ha ha! Mas... Deu trabalho, hein? Uh... Ainda está faltando alguma coisa! Uh... Que seria... Uh... Ah! Claro! Uh... Aqui está! Preciso deixar uma cartinha dizendo que fui eu que roubei o Natal delas! Ha ha! E eu vou botar aqui na árvore e vou correndo! Sai, cachorra! Sai! Vou na casa de todas as crianças do mundo fazer isso com todas! Roubar todos os Natalias! Ha ha! Sou demais! Tchauzinho! Vamos olhar nos nossos presentes! O que aconteceu com a nossa árvore? Olha isso! Uh... Cadê a árvore que a gente enfeitou? Está tudo feio! Hum... E os presentes? Não tem nenhum presente aqui! Ah... Nossa! Alguém deixou uma carta! Quem será que é? Vamos pegar para ver, né? Ah! Olha! Tá escrito aqui! Ha 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 ha! Eu roubei o Natal! Assinado... Grinch! Ele roubou o nosso Natal! Eu não acredito! E agora? O Grinch roubou nossos presentes! Ele acabou com a nossa árvore! Deixou ela toda suja de lixo! Mas isso não vai ficar assim! E vocês... Não percam o próximo episódio! Para ver o que vai acontecer! Um beijo e um coraçãozinho para você! E não se esqueçam de dar bastante like e se inscrever no canal! Tchau! Ei! Você! Continue assistindo o canal da Belinha! E... Aperte um desses dois vídeos! E... Não se esqueçam de... Me seguir no Instagram! Canal da Belinha! Um beijo e um coraçãozinho para você!